Resolvi-me a vos dizer uma só verdade Mas que verdade será esta? Não gastemos tempo A verdade que vos digo é que no Maranhão não há verdade Céu azul, rio anil, dorme a serpente Céu azul, rio anil, dorme a serpente Levanta-me serpente, põe tua lente de contato Mira dos mirantes, os piratas não param de chegar Vem, vem ver como é que é Vem sacudir a ilha grande, vem dançar Vem dançar Alha deve te esperar na casa de Nago Alha deve te esperar na casa de Nago Eu quero ver, eu quero ver a serpente acorda Eu quero ver, eu quero ver a serpente acorda Eu quero ver, eu quero ver a serpente acorda Pra nunca mais a cidade dormir Pra nunca mais a cidade dormir Acorda, mademois, ele serpente Desfila na rua da inveja dessa gente Vem que o touro encantado Já te espera acordado Ouve o coro do meu batalho pesado Acorda, relente, vem São João Vem cá, vem dançar com teu casubar Despertar do sono, derrubar Vem dançar com teu casubar Alha deve te esperar na casa de Nago Alha deve te esperar na casa de Nago Eu quero ver, eu quero ver a serpente acorda Eu quero ver, eu quero ver a serpente acorda Pra nunca mais a cidade dormir Pra nunca mais a cidade dormir Eu quero ver, eu quero ver a serpente acorda Eu quero ver, eu quero ver a serpente acorda Pra nunca mais a cidade dormir Pra nunca mais a cidade dormir Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver E de repente Na terra, salta o fantasma formoso Como donzela de cera Fez ao clarão luminoso A toma, no peito a encerra Voa com ela para o céu Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver Se couro de gente é pra queimar Agora que eu quero ver, se couro de gente é pra queimar A areia alumneou toda a terra e mar Se alumiou toda a terra e mar, eu vi Fortaleza falar, eu vi Fortaleza falar, agora que eu quero ver se couro de gente é pra queimar, agora que eu quero ver se couro de gente é pra queimar. Vou pedir pra São João, Cosme e Damião, pra nos ajudar, vou pedir pra São João, Cosme e Damião, pra nos ajudar, quero o atitude, o engenho de flores, chamando pra trabalhar. Quero o atitude, o engenho de flores, chamando pra trabalhar. Se alumiou toda a terra e mar, eu vi Fortaleza falar, eu vi Fortaleza falar, agora que eu quero ver se couro de gente é pra queimar. Vou pedir pra São João, Cosme e Damião, pra nos ajudar, vou pedir pra São João, Cosme e Damião, pra nos ajudar. Quero o atitude, o engenho de flores, chamando pra trabalhar. Quero o atitude, o atitude, o engenho de flores, chamando pra trabalhar. Se alumiou toda a terra e mar, ele alumiou toda a terra e mar. Amém.